Vou de verdade, eu só senti E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também E o meu forão, diz aí! E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho, me abraça Aí eu fico de graça, te chamando pra me amar Cadê? Seu lindo! Este que pensa e que fala Então volta, traz de volta meu sorriso Se você não posso ser feliz Uma loucura do mar Então volta, traz de volta meu sorriso Se você não posso ser feliz Bate na palma da mão, meu amor Amor de verdade, eu só senti E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Como é que diz? Você já faz parte da minha vida Fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho, me abraça Aí eu fico de graça, te chamando pra me amar O mal acostumado Com seu amor Então volta, traz de volta meu sorriso Se você não posso ser feliz O mal acostumado O mal acostumado Então volta, traz de volta meu sorriso Se você não posso ser feliz O mal acostumado O mal acostumado Então volta, traz de volta meu sorriso Se você não posso ser feliz O mal acostumado O mal acostumado O mal acostumado O mal acostumado Então volta, traz de volta meu sorriso Se você não posso ser feliz E aí, vem, vem, vem Tchau, tchau.